E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje, bem-vindos a mais um Bom Dia Cripto. Mostraremos hoje o Bitcoin que se aproxima do dia 26, onde eu comentei que ele iria voltar em alta e esse dia está se aproximando e o Bitcoin já vai se recuperando. E também vamos falar de tops projetos do metaverso Game Play to Earn, que tem baixa capitalização e grandes possibilidades de pelo menos multiplicar por 10 vezes a curto prazo. Então vamos embora, começando o nosso show. Então vamos lá para a tela do nosso computador aí, olha o Bitcoin. Lembra que eu comentei aqui, aproximado o dia 26, é mais ou menos nessa região onde ele deve se aproximar aqui e romper. E a gente já está enxergando aí uma boa alta aí do Bitcoin. Nessa última horinha aí, quase 5% de alta. E vamos seguindo aí para a próxima pernada. Se tudo correr conforme o analisado aqui, os dois, fundo duplo, deveremos já estar rompendo aí até o sábado a linha dos 60 mil para a nossa próxima pernada de alta. É o que a gente espera, é o que a gente vê no gráfico. E agora é só aguardar para ver se realmente o Bitcoin faz essa recuperação. Qual seria o ideal? Que ele finalizasse o dia 26 próximo dos 60 mil. É o ideal. Se ele fizer isso e dia 27 utilizar essa resistência como um suportezinho, fazendo um candle aqui já acima desse, aqui dia 27, fazendo um candle acima desse suporte aqui, que agora é uma resistência, a gente pode estar vendo já nova altazinha aí no Bitcoin. Deixa eu só botar verdezinho aqui para ficar mais bonitinho o negócio. E tendo essa alta, a gente já vê o mercado aqui se tornando verdinho, recuperando algumas moedas que estavam bem para trás. Já deu uma recuperada. Olha a BNB. Olha que lindo está fazendo a BNB. Fazendo um pequeno pullback aqui de realização de lucro. Mas é um pullback como foi esse aqui mais ou menos. Ela esticou, realizou um pouco de lucro, esticou novamente. Está realizando aqui um pouco de lucro. E a gente espera mais uma esticadazinha aí da BNB. Já fazendo topos maiores que topos anteriores. O que é muito bom, indica tendência de alta aí. Show de bola para a nossa BNBzinha querida aí do coração. Que aí que já fazendo um pouco de recuperação aí, tendo um pullback aí depois dessa altazinha. A gente já fez uma modificação no projeto ontem. Eu mostrei quando estava aqui em 13,70. A gente fez, já devolveu para a Cake as 103 Cakes que a gente tinha tirado do projeto e jogado na Mars. E deixamos um lucro fantástico de mais de 3.600 reais lá na Mars. Adquirido em 5 dias só pela troca que a gente fez da Cake para a Mars. E agora na Cake já estamos tendo aí um lucrozinho de 4%. Chegou a bater 5, mas estamos com 4% aí de lucro. Já de ontem para hoje só esperando que ela continue na recuperação do mercado aí. Ok? A gente devolveu as Cakes para a Mars para a Cake aqui em 13,70 mais ou menos. E falando em projetos, curso Mago das Criptos, 40% de desconto. Só faltam, gente, 5 dias para o dia 30. E depois do dia 30, acabou o desconto. Então, se realmente você tem interesse em aprender no curso mais completo do Brasil, de A a Z, com módulo de análise gráfica, com módulo de DeFi, de NFT, de carteiras ensinando o exchange do A a Z para você. E o mais barato do Brasil está aí na tela. R$ 420 e poucos reais que podem ser divididos no cartão ou pagos com PIX ou cartão de débito. Então, se quer, essa é a oportunidade. Até o dia 30, esse desconto da Black Friday, o Black November da Hotmart. Depois desse período, acabou. Não tem mais 40% de desconto durante esse ano. Acabou. Talvez o ano que vem a gente volte com descontos esporádicos assim. Mas se quiser realmente aprender para mudar de vida no mercado cripto, tem que estar com esse curso feito completinho aí para você. Beleza? E a oportunidade é agora. Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui algumas renders. Continua aí. Já rompeu triângulos simétricos. Show de bola. Quando ele rompe aqui nos 80%, que é antes do finalzinho, ele normalmente rompe para cima. Então, está fazendo seu rompimento aí. O ideal é que ele consiga voltar ainda no final do dia acima dos 7,50. 7 dólares e 50. Mas o render está muito bom. E para mim, como eu já expliquei, é longo prazo. Cadena dando uma recuperadazinha aí. Testando também para romper essa bandeira de alta. Ela mais uma vez está fazendo o teste para romper a bandeira de alta. Pode ser que o próximo candle a gente consiga ver já utilizando essa resistência como suporte para poder ela romper de vez também antes do final do candle aqui. Super, show de bola aí. Continua sua sequência respeitando a LTA aqui. Buscando o paralelo de alta. Bateu já o primeiro alvo. Vamos em busca dos 3,50 dólares até o final do período aí. A VAX recuperando-se antes de testar esse suporte aqui, essa LTA. Olho, caso ele venha corrigir mais um pouco. Ele vai testar aqui os 115, 116. Mas pode ser que agora, com a recuperação do Bitcoin, a partir de amanhã do dia 26, a gente consiga ver também alta. Phantom deu já uma boa pernadazinha. Muito boa. Fazendo a sua recuperação. Topo maior que o topo anterior. Fundo menor que o fundo anterior. Está vendo? O que já voltou tendência forte de alta no gráfico de 4 horas. No gráfico diário aí, Phantom, show de bola aí. Já fazendo seus pullbacks aí de alta. Desde esse pullback aqui, que ela rompeu essa LTA aqui, essa resistência. Phantom já foi-se embora novamente. E vocês sabem, a gente está na TUM Finance, que está muito bom lá. Eu tenho que fazer um vídeo dessa DeFi mais uma vez. Eu já tenho um no canal mostrando para vocês. Porque tem uma moeda chamada T-Share, que está valendo mais de 10 mil dólares. E é essa que a gente está farmando lá dentro. Quando a gente entrou, acho que estava em 7 mil dólares ela. Já vale 10 mil a moeda. Beleza. Agora, vamos para o que interessa aqui. A gente está vendo, desde que o Mark Zuckerberg falou do metaverso dos games, a gente viu vários tokens de game tendo uma explosão absurda. Uma explosão que é algo incrível. Todo metaverso, Gameplay to Earn, NFT, tudo isso foi uma explosão incrível. Incrível. E falando de NFT, antes de eu falar dos top tokens aí do metaverso, do Gameplay to Earn, para que você fique de olho. Esse é o nosso NFT de novembro. Esse NFT está lindíssimo, gente. Olha os detalhes, olha as nossas moedas, olha a proteção que a gente está guardando ela numa caverna, que foi o que a gente guardou durante o mês de novembro. Tomamos conta. Aqui, a grande serpente, que foi a que provocou o Ragnarok, que foi o fim do mundo, ela exatamente está tentando aparecer aqui. A gente está observando, protegendo e com certeza a gente vai conseguir vencer mais essa batalha, ultrapassando para o mês de dezembro com alta show de bola. Esse NFT é para os membros ativos do mês de novembro e os membros que renovaram a sua membresia para o mês de novembro. Será enviado diretamente para a carteira WOCs de todos os membros. Quem for membro até o dia 30 vai receber. E você tem de ontem até o dia 4 de dezembro, em um post que eu fiz na aba comunidade exclusivo para membros. Você que é membro, vai lá e coloca a sua carteira WOCs. Nós estaremos enviando para vocês um a um. Vai dar um trabalho incrível, mas para vocês não terem preocupação de não receber, nem muito menos vão ter nenhum custo de ter que comprar o WOCs para poder colocar na RAM da carteira da WOCs e ter que, para poder clamar. A gente vai enviar diretamente para vocês. Então, se você quer ser membro do canal e ter direito a esse NFT, tem que inscrever-se como membro, Ragnar ou Bior, e ir na aba comunidade e fazer um post. Fazer um post, fazer um post não. No post, colocar na descrição a sua carteira da rede WOCs. Ok? E aproveitando, lembrando que como curso Mago das Criptos você tem desconto, os membros têm, membros Bior, 45% de desconto até o dia 30 e membros Ragnar, desconto fenomenal de 50% até o dia 30. Quer ter esse desconto? Simplesmente entra como membro, vai na aba comunidade e vê o post que está aberto só para membros Bior e para membros Ragnar. Pega o seu ticket, o seu cupom, entra no link, coloca o cupom e você vai ter 45% e 50% de desconto. Beleza? Então vamos lá. Top Criptos que você tem que ficar de olho para aproveitar esse momento atual. Eu comentei um, acho que tem uns 6 meses atrás, quando eu mostrei um jogo da Engin chamado Lost Relics, que era a melhor coisa que podia estar acontecendo na indústria, principalmente no mundo das criptomoedas, quando você unia game, unia criptomoedas, blockchain e ganhar dinheiro jogando. Você unindo essas três áreas, você cria uma máquina fenomenal de crescimento e de enriquecimento para muita gente. E é o que vem acontecendo de lá para cá, a gente não trouxe tantos games, deixei lá para o canal do Arthur, do meu filho, mas eu me vi na obrigação de trazer para vocês alguns projetos que eu estou vendo, que já estão demonstrando crescimento, mas ainda tem um market cap muito baixo, muito baixo. E são esses projetos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é o Arena, ok? Se você for ver o market cap dele, 26 milhões apenas, ele tem 4 milhões de tokens em circulação e no total eles só vão ter 100 milhões de tokens. Nos últimos três meses, esse token saiu de 1 dólar, chegou a valer 1,20 dólar para estar valendo agora 5,64 dólares. Está fazendo um pullbackzinho aqui, que é o que a gente também precisa, que ele faça um pullback de correção, porque ele chegou a ter topos aí de 6 dólares. E essa é uma plataforma, vou mostrar aqui para vocês, muito boa, que tem jogos para ganhar dinheiro. Vamos ver o trailer desse jogo aqui, deles. Olha o trailer. Olha a jogabilidade. Olha a jogabilidade desse jogo. Está vendo? O que está acontecendo é o seguinte, é que na indústria agora, os grandes desenvolvedores de jogos, como o Ubisoft, como várias outras, estão entendendo a necessidade de também desenvolver jogos nessa área, nessa área de games play to earn. E aí você começa a ver muitas empresas envolvidas, melhorando a jogabilidade, e aí sim, as pessoas vão cada vez mais utilizar esse tipo de plataforma para jogar e ganhar dinheiro. Então ele tem aqui, vai ter toda a parte do metaverso dentro desse game, e o mais interessante é que ele tem uma crossover aí, onde você pode, por exemplo, você vai poder criar esses bichinhos, como do Axie Infinity, do Medify Pet, Atirador de Gato, dentro do metaverso do jogo da Warena. Então, eu estou completamente entusiasmado com esse projeto. Na verdade, depois do que eu estudei de ontem para hoje, alguns projetos do metaverso, inclusive vai sair um vídeo exclusivo para membros Ragna, hoje, de uma grande gema de play to earn, para ficar de olho e analisar, estudar junto comigo, e ver se vale a pena fazer seu investimento. E aqui eles vão, em novembro de 2021, agora já estão com pré-lançamento, já estão com tudo, a venda na PancakeSwap, e também a venda na Gate.io. Eu vou deixar o link da Gate.io aí na descrição, caso você tenha interesse de conhecer. Mas lembre-se, tudo que eu mostrar hoje, você vai ter a obrigação de entrar no site, ler o white paper, estudar o projeto, estudar o tokenomics, estudar o market cap, tudo que ele tem, está lhe oferecendo aqui. Ele tem todas as ferramentas para você poder aprender, e realmente decidir se é o melhor momento de entrar, se isso é para você. Eu só trago a ideia, você é que tem a responsabilidade de analisar. Ok? Então, show de bola. Outro, GGG aqui, o Good Games Guild. Então, o Good Games é uma plataforma aqui, que vai ter NFT, desenvolvimento de game aqui, do game play to earn também. Olha aqui, apply to earn, rent to earn, stake to earn. Vão ter várias funções, tem o roadmap deles aqui, para vocês acompanharem, o que é que eles estão oferecendo, o que vão fazer. Investidores excelentes, ok, ok, o KX Block Dream, Adventro, Iluvium, aqui o Iluvium, está metido aqui nesse projeto também. Farmcraft, Animoca, Brands, olha os parceiros, Seascape, The Kill Box, são jogos que estão sendo desenvolvidos, e cada vez eles entregam mais possibilidades aqui, dentro dessa blockchain. Então, dessa plataforma, é muito bom, já está com um crescimento muito grande, só hoje 18%, e a gente tem aqui, olha, ela estava valendo, agora no começo, imagina, no começo de novembro, 3 dólares e 48, quando foi lançada, que ela foi lançada agora, e agora esticou, já está valendo 15 dólares, caso você queira estudar, espera um pullbackzinho, vê se ela bate abaixo de 14 dólares, mas, market cap, apenas 19 milhões, e total 100 milhões, vai ser de supply, e atualmente só tem 1 milhão, 292 mil e 500 moedas, em circulação. Então, ou seja, mais possibilidade, está um pouquinho mais cara, está 15 dólares, mas tem uma possibilidade enorme, de crescimento, nos próximos, dois, três meses aí, ok? Você tem a página, para você estudar, você tem o white paper, você tem aqui, o white paper, roadmap, tudo para você estudar, e decidir, se é uma boa possibilidade, para você. Outra, plataforma, outro token fantástico, que agora, deu uma corrigida, e estabilizou, aqui nessa região, dos 20 e poucos centavos, agora já está 31, 31 centavos, e essa moeda, imagine agora, em outubro, estava valendo 3 centavos, ela já fez por 10, ok? Já fez por 10, só que olha o market cap dela, 185, a altura, ela já tem, inclusive, farms, para se fazer, se eu não me engano, na Biswap tem, na Pancakeswap tem, onde você pode, fazer farms, para ganhar, o token, alu, que é o token, altura, e o que, o que é essa plataforma? É uma plataforma, justamente, que ela quer, unir, o marketplace, de NFTs, muita gente, não tem, ganha NFTs, esses, não é NFT comum, são, os NFT inteligentes, que são NFTs, que são utilizados, dentro de jogos, para melhorar, a função do jogo, para lhe dar mais força, para trocar a roupa, para ter funções, dentro de um jogo, e muitas vezes, as pessoas ganham, e não tem um marketplace, global assim, que incluia, todos, as blockchains, para poder negociar, os seus NFTs, e a partir daqui, não só as empresas, vão poder criar, os seus NFTs inteligentes, aqui, para colocar, em jogos, mas também, os usuários, vão poder, utilizar o marketplace deles, para poder, vender, NFTs, de todas, as blockchains, olha os parceiros, Chainlink, que é a principal, que é aquilo que eu falei, Chainlink, é o principal oráculo, é o principal, é token, que faz, a comunicação, entre blockchains, e é por isso, que aqui, eles vão unir, todas as, blockchains, para que você coloque, todo tipo de NFT, aí dentro, olha os parceiros, Seedify, a gente chegou a fazer, é, airdrop, aqui no canal dela, Babyswap, Biswap, que é onde eles tem, é, uma farm lá dentro, Rooney, que é da Toshan, então, altamente, time, de cara limpa, aberta, para você, inclusive, investigar, e pesquisar eles, no LinkedIn, tudo, que é a melhor coisa, que tem, roadmap, para acompanhar, e ver exatamente, o desenvolvimento, do projeto, então, você tem, todas as ferramentas, para estudar, e você tem, um grande projeto, aí, abaixo o preço, apenas, 31 centavos, atualmente, tem na Gate, ou também, para vender, na Pancake, na Biswap, mas, se você quiser, na Gate, ou, tem link, na descrição, aí, ok? Outro, que eu quero mostrar, para vocês, é Ultra, que é uma plataforma, um engine, onde você, vai desenvolver jogos, ou seja, onde as grandes, empresas, vão desenvolver jogos, e colocar, nas blockchains, para poder ser utilizado, também, tem um market cap, ainda, muito baixo, é meio, bilhão de dólares, é, mas a Ultra, tem possibilidade, de ter, um market cap, pelo menos, dez vezes, mais do que isso, ok? de ter um market cap, de cinco bilhões, por quê? Porque, agora, é que as empresas, estão, entrando, e desenvolvendo, grandes jogos, aqui dentro, da blockchain, da Ultra, ela é uma Layer One, onde tudo é desenvolvido, nela, do começo, ao fim, vamos ver, esse videozinho, dela aqui, ó, e, 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 seja, é um ecossistema completo, onde eles vão, tá desenvolvendo jogos, vão, é como um Steam, aonde as pessoas, também, podem colocar jogos, para serem, é, adquiridos aqui, comprados aqui, e, gente, é uma plataforma, que, tem um futuro, incrível, 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 então, para mim, projeto, show de bola, que pode ter um alto crescimento, aí, mínimo, ultrapassar o seu topo histórico, aí, tendo um aumento de mais de 20, 30%, pelos próximos dias, ok, esse é um dos que, é, eu mesmo estou comprando, porque eu estou vendo, tem na Kucoin, já tem link aí na descrição, tem na Gate.io, tem link aí na descrição, também, para vocês, caso queiram, comprar, e, analisar, mas, antes de decidir comprar, analise o projeto, veja as redes sociais, veja se o projeto, está aí, tendo contínuo, desenvolvimento, você tem tudo aqui, as informações, sobre eles, ok, você tem aqui, a companhia, você tem a tecnologia, que eles utilizam, para distribuição de games, network deles, tem todo, o sistema aqui, de desenvolvimento, você pode se inscrever aqui, a Steam está aqui, Apple está aqui, Google está aqui, então, ou seja, plataforma, incrível, com possibilidade, de crescimento, maravilhosa, e a última, que eu quero mostrar, para vocês, ainda não tem token lançado, é o Nift Island, mas, está muito interessante, porque, o tipo de jogo dele, vai ter uma jogabilidade, tipo, Minecraft, ou, Roblox, tipo, esses jogos, assim, que vai parecer, ser muito divertido, para quem gosta, desse tipo de jogo, eles estão, tem a página deles, eles estão aqui, no Twitter, tem, tem Discord, também, e eles estão desenvolvendo, aqui, tem vários, NFTs, esse aqui é NFT, tem, uma partezinha, do jogo, aqui, vou mostrar para vocês, ó, isso aqui, deixa eu diminuir, que, a qualidade do Twitter, não é tão boa, aí, está vendo, eles estão em teste, ainda, tudo, é, estão, estruturando, toda a parte, de, beta, tem as ilhas, ó, para a gente, poder ver, está vendo, como vai funcionar, é, tem, tem outro vídeo, aqui, que eu vi, que é, como se fosse, construindo, alguma coisa, aqui, ó, esse videozinho, aqui, ó, ó, então, eles ainda, estão na fase beta, mas, é, é, é um projeto, que você, o que é, que deve fazer, primeiro, seguir, eles no Twitter, e ficar pendente, a todas as, atualizações, eles ainda, não tem, o token, lançado, então, pode ter, uma grande possibilidade, quando eles, lançarem o token, desse token, ter uma valorização, muito boa, então, segue lá, as atualizações, na página, e segue aqui, no Twitter, eles, ok, então, gente, o que eu enxergo, do, do, mundo metaverso, hoje, é aquilo que eu falei, há seis meses atrás, no vídeo, que eu trouxe, sobre, o Lost Relics, e, acho que sobre, Alien Worlds, quando você une, games, criptomoedas, e ganhar dinheiro, você tem a receita, perfeita, para fazer, muita gente, rica, não só, os desenvolvedores, como as empresas, que estão, investindo, como os jogadores, e como nós, investidores, nos projetos, então, para mim, essa é a receita, perfeita, e a hora é agora, da gente começar, a colocar o olho, também, em uma parte, do nosso portfólio, nessa área, não precisa colocar, seu portfólio todo, mas, uma parte, do seu portfólio, tem que estar, focado, atualmente, nessa área, de metaverso, beleza? Então, espero que tenham gostado, do Bom Dia Cripto, no dia de hoje, tamo junto, a gente se vê, no próximo vídeo.